Olá, boa noite. Na ponta do lápis, o fim do ano se aproxima e com ele a hora de pensar no planejamento financeiro de 2018. Consumidores no vermelho, mais de 59 milhões de brasileiros estão na lista do SPC. A grande dica nesta época do ano é que quem tem dinheiro à mão que compra os presentes de Natal à vista. 52% dos brasileiros farão isso este ano. Oportunidade de emprego. Estão abertas as inscrições para médico da família em Porto Alegre. Em estado de alerta, a AIDS já é considerada uma epidemia no Estado e mobiliza as autoridades da saúde. E um apelo à solidariedade. A campanha Papai Noel dos Correios está terminando. Veja como participar. O Panorama está começando. O Natal é a principal data do comércio. A expectativa é que só estas compras de dezembro movimentem mais de 50 bilhões de reais na economia. Mas, na contramão dessa estatística, estão os mais de 59 milhões de brasileiros na lista do SPC. E é aí que entra a realidade financeira de cada consumidor para não se endividar e entrar 2018 com um orçamento no vermelho. Conforme pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, 110 milhões e 800 mil pessoas, ou 73% dos brasileiros, irão às compras. Isso vai injetar na economia 51 bilhões e 200 milhões de reais. Eu adoro essa data, sou apaixonada. Quantas pessoas recebem presente de ti? Ai, eu acredito que em torno da minha família toda, eu acho que dá umas 30 pessoas. Para filhares, família, mãe, irmãos. Aí uns 10, 12, por aí. É? Você tem uma média de presente, de valores, de presentes, não? A média deles, assim, em volta de 80, 90, por aí. E a gente acredita muito que vamos ter esse crescimento em torno de 10%, 8% a 10%, para fechar o ano com chave de ouro. Para o economista Arnildo Chitz, esse otimismo se justifica e está diretamente ligado a dois fatores, economia e política. O PIB está aumentando aos pouquinhos, a indústria está se recuperando lentamente, mas está indo. O comércio está tendo expectativas boas para o crescimento. Então, nós podemos dizer assim, ó, há uma desvinculação entre economia e política. Isso é muito saudável. A grande dica nesta época do ano é que quem tem dinheiro à mão que compra os presentes de Natal à vista. 52% dos brasileiros farão isso este ano. E um dado interessante a se colocar é que quem compra a prazo, parceladamente, os presentes de Natal, geralmente fica com o orçamento comprometido com essas dívidas até o mês de maio, outra data forte do comércio, onde geralmente boa parte das pessoas também dão presentes. Isso sem contar que antes deste mês de maio tem também festividades de ano novo, pagamento de IPVA, de IPTU, material escolar para a volta às aulas, também a Páscoa e por aí vai. Se uma inflação hoje acumulada está em torno de 3, 3 e poucos por cento, qualquer desconto acima, por exemplo, um desconto à vista de 5% é um lucro muito bom. Então, se pega e compra à vista. Não compra no cartão de crédito onde você vai pagar mais e talvez até depois não consiga honrar a fatura quando chegar. E ao que parece, os brasileiros estão se dando conta disso. A pesquisa SPC Brasil e CNDL indica que antes de comprar, os brasileiros observam e priorizam melhor preço, ofertas e promoções, diversidade de produtos e qualidade no atendimento. Nós temos que agir com a razão e não com o coração. Então, nós vamos olhar para o nosso bolso, para a nossa realidade econômica e saber eu tenho tanto para poder gastar. E é em cima disso que eu vou gastar. Não é, muitas vezes, não é o valor do presente que se dê para uma pessoa, ou para um filho, para um pai, para uma mãe, seja como que for, mas sim a lembrança. No próximo bloco, a gente segue falando sobre como fugir das armadilhas desta época do ano. Ao vivo, uma consultora fala sobre planejamento financeiro para os gastos dos próximos meses. Bairros da região sul e a lomba do Pinheiro, na região leste da capital, podem sofrer com a falta de água neste verão. O alerta foi feito pelo DEMAI, que já iniciou uma campanha de conscientização para evitar o desperdício. O tour com a imprensa foi para explicar a necessidade de ampliação do sistema de abastecimento e já alerta para a possibilidade de faltar água no verão. Atualmente, Porto Alegre conta com seis estações de bombeamento de água. Somente o sistema Belém Novo abastece cerca de 220 mil pessoas. A estação tem capacidade de bombear mil litros por segundo. Os técnicos afirmam que é preciso dobrar essa capacidade. Sem isso, a falta de água, que já acontece em alguns bairros da zona sul, pode se intensificar. O DEMAI já tem realizado uma série de ações e iniciará agora com uma frequência maior de conscientização da população, muito especialmente nesses bairros já tradicionalmente afetados pelo problema de abastecimento. O DEMAI vai atuar junto aos centros de relacionamento institucional e participativo, os CRIPs da região, com as lideranças comunitárias, pedindo que a população não desperdice a água. A solução a médio e longo prazo é a construção do sistema de abastecimento de água Ponta do Arado, também na zona sul. A obra, orçada em 232 milhões de reais, aguarda financiamento do Ministério das Cidades. Segundo o diretor financeiro do DEMAI, para a obra já esteve disponível no orçamento da autarquia dentro do Programa Integrado Socioambiental, o PISA. Mas, em 2013 e 2016, esses recursos foram transferidos para o Caixa Único do município. O recurso que o DEMAI tinha em Caixa era de um programa, que é o PISA, que teria vencimento para além do ano de 2030 e todos foram antecipados, o que não é, do ponto de vista de atendimento à população, o mais correto para ter sido feito. Adinaldo Fraga foi engenheiro do DEMAI por 34 anos e se aposentou no ano passado. Ele diz que a falta de água na zona sul vai se intensificar devido às mudanças implantadas no início da atual gestão na prefeitura e que tiraram a autonomia do órgão. O engenheiro lembra que o DEMAI tem superávit médio de 135 milhões de reais por ano. Esse desmonte começa a acontecer a partir dessas ações de diminuição da capacidade de ação do departamento. Hoje faltam servidores, materiais e alguns equipamentos básicos para fazer manutenção também não estão chegando a tempo necessário. Segundo a imagem do departamento, começa a fazer uma justificativa para a privatização ou a busca de uma parceria público-privada. Mas mesmo com as dificuldades financeiras, Porto Alegre tem o sexto maior PIB do país entre as capitais pesquisadas pelo IBGE. De 2014 para 2015, a cidade elevou a participação de 1,11% para 1,14%. Os outros municípios gaúchos que estão entre os 100 maiores PIBs do país são Caxias do Sul, Canoas e Gravataí. No próximo bloco, confira as dicas para não fechar as contas no vermelho neste fim de ano. E ainda nesta edição, o olhar de quem faz um caminho peregrino. Documentário mostra a visão dos moradores de rua sobre a vida que levam. É logo mais. O fim de ano se aproxima e com ele a hora de pensar no planejamento financeiro de 2018. O Banco Central prevê inflação e juros baixos, mas o cenário ainda é incerto. Então, o melhor mesmo é se organizar para não ter surpresas desagradáveis ao longo do ano. Enes são casados há 40 anos. Desde o início, o controle financeiro fez parte da rotina da família. O aprendizado de administrar a renda veio observando os pais, que eram organizados. Por isso, Ernesto anotava todas as despesas no caderno e, quando começou a trabalhar, passou a guardar parte do salário. Hoje, mantém as planilhas, acompanhando os gastos e também fazendo projeções. Mensalmente, eu faço uma apuração do que eu gastei no mês, do que eu vou gastar no mês seguinte. Então, eu já sei o que vai entrar de dinheiro no mês seguinte e aí eu sei como é que está a situação. Então, é fundamental, porque te dá uma tranquilidade e evita essas turbulências que muitas sobressaltas, problemas que acontecem, derivam da situação financeira, que não está muito boa e, com isso, puxa outros problemas. Ter o controle e saber administrar as finanças ainda não é um hábito dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, a maioria só organiza os gastos e os ganhos em casos de urgência. E, quando a urgência chega, fica difícil tomar decisões. Mas, para quem planeja, mesmo o imprevisto pode ser administrado. Em 1991, fui demitido no plano Collor e eu tinha salário para um ano, até um pouco mais de ano. Eu tinha economizado nesse período. Então, te dá uma tranquilidade para procurar emprego, não é... não te pega aquele sobressalto, assim, o que e como fazer. O resultado do planejamento é poder contar com rendimentos de aplicações, garantindo uma aposentadoria mais tranquila. Dá uma certa estabilidade na vida da pessoa. Não é que ela não vai ter problemas, mas... Mas nem todo mundo consegue se planejar como Ernesto. Por isso, a gente convidou a consultora financeira Camila Bavaresco para dar algumas dicas aqui no Panorama. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. A gente aqui tentando investigar um possível parentesco, né, por causa do sobrenome. Exatamente. Mas vamos voltar, então, ao assunto principal aqui da sua presença no Panorama. Quais são as principais orientações para quem tenta equilibrar as contas, mas ainda não começou a fazer as suas anotações? Bom, o ponto de partida é anotar rendas e gastos, comparar no final de cada mês e verificar se está sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro. No caso de estar faltando dinheiro, é hora de rever todos os gastos e ver onde pode eliminar ou reduzir algum dos gastos para que a conta não feche no vermelho. Esse é o ponto de partida para qualquer planejamento financeiro. Algumas pessoas dizem que fazem isso de cabeça, mas não anotam. Isso dá problema? Com certeza. Por quê? A contabilidade mental não funciona porque a gente tem essa coisa de... Às vezes esquece também, eu acho. Esquece muita coisa e também não funciona, né? A gente não lembra de tudo. A nossa conta mental não é, não funciona. E por isso que é importante a gente anotar todos os gastos, né? E nesse fim de ano, como é que a gente evita gastar demais, principalmente estar com as contas apertadas, sendo que sempre tem esse apelo todo das lojas para o consumo, promoções de Natal? Então, é importante fazer uma lista das pessoas que gostaria de presentear e determinar um valor para cada uma delas e verificar de antemão se esse valor total cabe no seu orçamento. Caso não caiba, é hora de rever alguma das pessoas que vai ser presenteada ou rever os valores, né? E outra dica é pesquisar sempre, 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 porque, enfim, tem diferenças muito grandes de preço. A internet está aí, que é a nossa grande aliada. Em poucos minutos a gente descobre preços em diferentes estabelecimentos e a gente tem que usar isso a nosso favor também. Sair sem cartão de crédito, se não puder se endividar, também é uma boa dica? Com certeza. Deixar o cartão de crédito em casa já resolve muito dos problemas. Evitar os juros altos aí, que vira uma bola de neve. Exatamente. O grande problema do brasileiro hoje é o cartão de crédito, né? Que o uso desenfreado disso acaba que não consegue pagar toda a fatura no final do mês. Enfim, é aquela bola de neve que a gente já conhece. E para 2018, a gente tem uma perspectiva positiva realmente aí para a economia, para os nossos gastos? Olha, a projeção não é das melhores, né? Acredito que vá se repetir um pouco de 2017 ainda. Talvez tenha alguma melhora pequena, mas a gente vai ter que... Assim, a gente tem que fazer por nós, né? Para a gente encerrar, brasileiro, a gente sabe, não tem muito esse hábito de fazer um planejamento financeiro, de anotar e as suas despesas. Por que que isso acontece? Como a gente pode mudar essa mentalidade? O assunto dinheiro é um grande tabu, né? As famílias não falam sobre isso, os casais não falam sobre isso. É um assunto velado. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente desmistificar isso, né? As pessoas podem falar sobre dinheiro, podem abrir as suas finanças, podem pedir ajuda. E acho que esse é o primeiro passo, né? Para que as pessoas conversam mais, entendam mais sobre isso, possam ter uma vida financeira mais equilibrada. Ok. Então, obrigada pelas dicas aqui no Panorama. Uma boa noite e até a próxima, Camila. Obrigada. E agora, a gente fala de educação. Porque começou hoje o período de matrículas nas escolas de ensino infantil de Porto Alegre. As famílias têm até segunda para procurar a escola municipal onde fizeram a inscrição. Confira agora outras notícias no resumo desta quinta-feira. Fim da greve dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Em assembleia na tarde desta quinta-feira, os técnicos aprovaram o retorno às atividades na segunda, junto com mais de 30 universidades federais paralisadas no país. A greve havia iniciado em 21 de novembro. Em passo fundo, a Operação Papai Noel da Brigada Militar ampliou o policiamento na área central do município. Com a chegada do 13º e das festas de fim de ano, o objetivo é garantir mais segurança no comércio para quem circula pela região. Cerca de 370 pessoas foram presas em uma operação das polícias civis de todas as regiões do país. Aqui no estado, até o fim da tarde, foram registradas 105 prisões e apreendidos oito adolescentes. O foco da ação nacional é o combate a crimes patrimoniais, como roubos e furtos, além de latrocínio. E a campanha Papai Noel dos Correios está na reta final. Este ano, foram encaminhadas quase 50 mil cartinhas. Dessas, mais de 31 mil já foram adotadas. Quem traz as informações é a repórter Lisele Félix. A campanha Papai Noel dos Correios termina amanhã no interior do estado e no sábado ao meio-dia em Porto Alegre, região metropolitana. E ainda são muitas cartinhas. Como a gente pode aqui, ainda são cerca de 10 mil só em Porto Alegre esperando para serem adotadas. Uma das coordenadoras da campanha está conosco para tirar algumas dúvidas. Lisandra, tudo bem? Como é que o pessoal agora o prazer curto, como é que pode fazer ainda para adotar as cartinhas? Bom, a gente tem aqui em Porto Alegre, aqui no Espaço Cultural, a gente tem mais de 10 mil cartinhas ainda. Então o pessoal pode vir aqui adotar até sábado, amanhã das 9 às 17h30 e no sábado das 9 ao meio-dia. Nós estaremos aqui, o pessoal só vem aqui, escolhe a cartinha, pega esse número, deixa com a gente, vai preencher esse material aqui. Com o número das cartinhas, com o nome do padrinho, tudo o número da cartinha aqui. Isso fica conosco, ela leva a cartinha. E depois tem que trazer aqui o presente, um pouquinho mais rápido, porque agora eu só tenho dois dias aqui em Porto Alegre. O presente embalado com o número que tem na cartinha, bem identificado no presente, num pacote bem fechado. Porque como ele vai ser bem manipulado, é importante que ele esteja bem protegido. Então trazendo assim, traz também no mesmo local onde a pessoa pegou a cartinha. E aí os Correios vão dar encaminhamento para a entrega dos presentes. Mas isso tem que ser feito no interior até amanhã e aqui em Porto Alegre até sábado. E aí são muitas agências que participam. Para quem passa pelo centro, trabalha por aqui, por exemplo, quais as agências mais fáceis de acesso? A gente tem 84 pontos de adoção, que é como a gente chama. E em Porto Alegre o ponto de adoção é aqui no Espaço Cultural. E nos municípios, nos outros 83 municípios, nas agências locais. Obrigada pelas tuas informações. Lembrando também, gente, que quem pegou a cartinha, mas ainda não trouxe o pedido, tem até o sábado também, ao meio-dia, para trazer o presentinho. E como lembrou a Lisandra, ainda mais informações no site dos Correios. Ainda dá tempo de participar. E veja a seguir. Incidência de AIDS no Rio Grande do Sul mobiliza autoridades da saúde. A doença já é considerada uma epidemia. E ainda, o documentário que mostra a visão dos moradores de rua sobre a vida que levam. É depois do intervalo. Esta quinta-feira foi mais um dia de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. E choveu. Mas amanhã o tempo limpa na maior parte do estado. A gente vê agora no mapa, ele mostra que ainda há chance de chuva aqui na região norte, chuva passageira. Nas demais áreas, o sol predomina e o calorão, esse não dá trégua. A fronteira oeste deve registrar as temperaturas mais altas, com máxima de 38 graus em São Borja. Já em Passo Fundo, os termômetros marcam entre 19 e 32 graus. E na capital, a máxima atinge a marca dos 33. Estão abertas as inscrições para a contratação de médicos na capital. Os profissionais vão trabalhar com saúde da família. Atualmente, 48% da população de Porto Alegre está coberta por equipes de saúde da família. A ideia da prefeitura é ampliar a cobertura para 60% dos porto-alegrenses, com a contratação temporária de 25 médicos que atuarão por até dois anos. O médico de família é o médico que trabalha na atenção primária saúde. O médico referência da pessoa, a quem a pessoa vai recorrer quando ela tiver qualquer necessidade de saúde. E, na verdade, o médico de família é super importante para o funcionamento de todo o sistema. E a atenção primária é uma prioridade absoluta dessa gestão. As inscrições estão abertas até o dia 18 de dezembro. Serão priorizados candidatos com experiência na área de saúde da família. Mas não será permitida a contratação daqueles que tiveram vínculo trabalhista com o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família nos seis meses anteriores à assinatura do contrato de trabalho. A gente está tentando também valorizar o profissional que tem a especialização. Então, ele vai ter uma remuneração um pouco maior em relação ao profissional que não tem a especialização. A gente abriu contratação para profissionais de 40 e de 20 horas e tem a possibilidade de trabalhar no horário noturno. No site do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família pode ser encontrado o edital com todas as informações sobre o processo seletivo. E você já fez exame de HIV? Que tal aproveitar o dezembro vermelho de combate à AIDS para descobrir como anda a sua saúde? E é bom não facilitar, viu? Porque o Rio Grande do Sul continua liderando o ranking nacional de mortes causadas pelo vírus. A capital também segue no topo da lista de novos registros e de vítimas da doença. Se em 2014 eram mais de 92 casos a cada 100 mil habitantes, hoje esse número baixou, mas ainda é alto. São quase 66 para cada 100 mil pessoas em Porto Alegre. A Beatriz nunca escondeu que convive com o HIV. Mas como muitos dos relatos de quem é soropositivo, não foi fácil receber o diagnóstico há 25 anos. Naquela época se falava em grupo de risco, eram só homossexuais, usuários de droga ou prostitutas. Eu não era nada disso. E aí agora? Então eu ia ter que me esconder. Não precisou. A Beatriz teve apoio dos filhos e de seu grande amor, o Carlos. Como ativista, ela abriu o coração em cada grupo que quisesse informação e onde pudesse ajudar na prevenção de HIV e AIDS. O fundamental que o Carlos me passava era a ideia de que o vírus é microscópico e nós somos muito maiores. Então ele me pedia que eu não assumisse a marginalidade que a sociedade quer nos impor. A gente não muda com o HIV. A gente continua a mesma pessoa. E quem é sério, honesto e digno, continua sério, honesto e digno. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com a maior taxa de detecção de AIDS no país, ficando somente atrás do Amazonas. No último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados 38 casos para cada 100 mil habitantes. Este número é praticamente o dobro da média nacional. O número de mortes vem caindo, mas ainda é alto. O índice é de quase 11 mortes por 100 mil gaúchos. O chefe do ambulatório de HIV e AIDS do Hospital de Clínicas explica que hoje o perfil mais marcante é o de pessoas carentes e excluídas. Tanto porque não se previnem de forma adequada, como no caso da morte, por não aderirem ao tratamento. Tem muitos excluídos socialmente que a gente não consegue atingir. Nós não temos que esperar que as pessoas venham aonde está o serviço. O serviço tem que ir aonde eles estão. A informação tem que chegar. A gente tem que dar armas para as pessoas conseguirem se proteger. Essa é uma das explicações. O empobrecimento nosso. A outra explicação é que talvez a nossa epidemia tenha começado um pouco depois da epidemia do centro do país. Então, o pico que teve em São Paulo, Rio, há cinco, seis anos atrás, talvez esteja acontecendo agora. Outra parcela preocupante é a de jovens. A taxa de infectados no Brasil em nove anos a partir de 2006 aumentou 187% na faixa etária entre 15 e 19 anos e 108% entre os 20 e os 24 anos. Para todos os públicos, o apelo no caso de HIV e AIDS é pela prevenção. E para os doentes, o tratamento. Essa é uma doença que existe tratamento importante, mas o tratamento vai ter que ser, por enquanto, para o resto da vida. Então, é muito difícil. Então, por que eu vou, se eu posso evitar ter que tomar remédio, medicamento para toda a vida, por que eu vou me expor à situação de risco? O que acontece quando a gente tem o diagnóstico? A gente veste o próprio preconceito. E é complicadíssimo, porque daí a gente tem preconceito com a gente mesmo. Então, o ricadinho que tem que ficar. A vida continua exatamente igual. É só se cuidar. E para diminuir as estatísticas da AIDS, as estratégias de combate à propagação do HIV são fundamentais, claro. Principalmente aqui em Porto Alegre, onde a incidência do vírus assusta. O tema foi discutido hoje em evento na Santa Casa. Porto Alegre tem 10 vezes mais casos de AIDS do que a média do país. São 20 a cada 100 mil habitantes. A capital lidera as estatísticas de gestantes e crianças infectadas e também de mortalidade em função do vírus HIV. E o Rio Grande do Sul também é o estado que mais registra pessoas infectadas. Por isso, os médicos garantem que se trata de uma epidemia. O padrão de transmissão da epidemia também é ligado ao padrão heterossexual. Enquanto que nos demais locais do país, o padrão de transmissão é sexual mais homossexual. Há contorno de uma epidemia generalizada e por isso necessita ações intensas de controle, de prevenção, de diagnóstico, de uma forma muito mais inclusiva, abrangente e com muito mais acesso do que nós observamos nos demais locais do país. Um seminário na Santa Casa debateu o combate à AIDS na região sul. Entre as ações apontadas estão o aumento dos locais onde é possível fazer o teste rápido que detecta o vírus. No final de 2016, uma pesquisa da URGS apontou que Porto Alegre tinha 2.100 moradores de rua. Hoje, mais de 4.000 adultos estariam nessa situação, segundo a estimativa da Secretaria do Desenvolvimento Social. Agora, um documentário revela um olhar diferente sobre o dia a dia de quem tem a rua como casa. É o andar pela cidade de quem mora na rua. Quilômetros separam o local de tomar banho daquele onde buscam o alimento, de onde vão dormir. E no percurso, eles contam as histórias de vida. Este é o contexto do documentário O Caminho dos Peregrinos, produzido por moradores de rua vinculados ao serviço de convivência e lê-mulher, lançado hoje no Cine Bancários. E tudo começou em uma oficina de teatro da atriz Vika Xabar. Como a gente não tem uma regularidade nas oficinas, por exemplo, tu tem sempre um grupo diferente. Então, como é que tu vai trabalhar a arte sem uma continuidade, né? Então, a gente elaborava projetos. Essa ideia da mandala foi a ideia de construção de gobos de luz, que eu pedi para que cada um pensasse num desenho para um gobo de luz para botar num refletor. E aí eu pensei, agora vamos fazer um desenho coletivo. E aí surgiu, eles mesmos criaram o Caminho dos Peregrinos nesse desenho coletivo. Parte dos relatos viraram contos e histórias em um livro. E outra foi documentada em vídeo. A ideia meio que foi ao natural, né? Nós tínhamos a câmera, tínhamos uma oficina de produção de vídeo, né? Por que não unir todas essas histórias das outras oficinas? Né? Artes, teatro e tal. E isso culminou no filme, né? Que, na verdade, foi quase que totalmente feito por eles. A única parte que coube a mim ali foi a montagem. Seu Egídio ficou emocionado ao se ver na tela grande. O documentário para ele e para os demais participantes é só uma parte das conquistas que tiveram quando acolhidos, mesmo morando na rua. E isso permite projetos de futuro. Minha família foi de 19, eu não vejo. E o neto, se eu não conheço, ele é só por foto. Deixa eu te dizer uma coisa. Mais duas fotos? E o meu sonho é voltar para essa. O Ilê Mulher atende 80 pessoas em situação de rua, com várias atividades de cultura, cidadania e inclusão. Nosso olhar não é crítico, porque nós não estamos aí para julgar a vida das pessoas. Nós estamos aí para mostrar que existe luz no fim do túnel. Uma luz que o resto da sociedade com certeza tenta apagar. Mas nós vivemos de sonhos. E os nossos sonhos têm que ser de acordo com os sonhos deles. Nós não impomos, nós construímos juntos. E com essa mensagem bonita, a gente encerra o panorama de hoje. Voltamos amanhã para falar sobre a chegada do verão. Você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute o Estatuto da Diversidade Sexual. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.